Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a Leidiana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Estou fazendo o estudo desse livro, A Magia de Ronda Bay, e nós estamos na página 127. É uma sequência com as leituras, pequenas leituras, para não ficar cansativo das páginas. Nós estamos falando como realizar todos os desejos. Eu já gravei dois vídeos com esse assunto e esse aqui é o terceiro e último desse assunto. Vamos lá! O segundo passo do exercício é realize todos os desejos. O segundo passo do exercício é realize todos os seus desejos. Consiste em saturar seus desejos com uma quantidade ainda maior de gratidão. Você pode completar essa etapa a qualquer momento, seja enquanto estiver listando os dez primeiros desejos ou ao longo do dia. Para encher cada um dos seus desejos com o poder mágico da gratidão, pense no primeiro desejo da sua lista e responda mentalmente as seguintes perguntas, como se já tivesse recebido. Que emoções você sentiu quando o seu desejo foi realizado? Qual foi a primeira pessoa para a qual você contou que havia realizado o seu desejo? Por exemplo, se você sonha em ter um carro zero, aí você visualiza você ganhando aquele carro zero. Qual seria a emoção que você sentiu quando você recebeu aquele carro? Qual foi a primeira pessoa que você contaria quando você ganhasse aquele carro? Qual foi a primeira coisa que você fez quando o seu desejo se concretizou? Ao responder essa pergunta, inclua o máximo de detalhes possível. Por exemplo, quando eu ganhei o meu carro, a primeira pessoa que eu fui contar foi para a minha mãe, a gente gritou, pulou, sorriu, foi muito legal, fiz uma chamada de vídeo para ela, a gente comemorou e foi muito legal. Por fim, releia cada desejo de sua lista e siga os passos para cada um deles até ter completado todos os dez. Gaste pelo menos um minuto para cada desejo. Se quiser fazer algo realmente poderoso e divertido, crie um quadro mágico para fixar gravuras que representam seus desejos. Coloque-o em um lugar onde possa vê-lo com frequência e preencha-os com imagens que recortar. Escreva com letras bem grandes no seu quadro mágico. Obrigado, obrigado, obrigado. No seu quadro mágico, este exercício pode ser feito envolvendo toda a sua família, pois é uma atividade que as crianças adoram. Imagine que seu quadro é verdadeiramente mágico e que sempre que você coloca uma gravura representando qualquer um dos seus desejos, comece a atraí-lo no mesmo instante. Sua gratidão consiste, a sua gratidão constante por esse desejo irá puxá-lo como um imã. Então, você pode colocar um quadro na parede da sua casa e recortar gravuras de acordo com o seu desejo, colocar nesse quadro. E mentalizar que toda vez que você coloca uma gravura lá, seu desejo é realizado instantaneamente. Então, agora a gente vai recapitular o que falou nesse capítulo. Exercício mágico, realize todos os seus desejos. Número 1, enumere suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. escreva porque você se sente grato, releia sua lista e ao final de cada item diga a palavra mágica obrigado, sentindo o máximo de gratidão possível. Número 2, sente-se diante do seu computador com uma caneta e um diário e faça uma lista de seus 10 principais desejos. Escreva obrigado três vezes antes de cada um deles. Como se já tivesse recebido, por exemplo, obrigado, obrigado, obrigado pelo meu carro de zero quilômetro, vermelho, com ar-condicionado na garagem. Coloca o máximo de detalhes possíveis. Responda mentalmente a seguinte pergunta. Como se já tivesse recebido cada um dos seus desejos? Que emoções você sentiu quando o seu desejo foi realizado? Qual foi a primeira pessoa para a qual você contou que havia realizado o seu desejo? Qual foi a primeira coisa que você fez quando o seu desejo se concretizou? Por fim, releia cada desejo da sua lista, dando toda a ênfase e a palavra mágica obrigado, para que possa senti-la mais profundamente. Número 5, se quiser, monte o seu quadro mágico e recorte algumas gravuras para colocar no quadro mágico, pendurando e dizendo, né? Coloca bem grande no seu quadro mágico as palavras obrigado, obrigado, obrigado. Logo antes de dormir, não se esqueça. Coloca a sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica obrigado pelo melhor coisa que aconteceu durante o dia. Então tá bom? Essa foi a mensagem desse vídeo, vou ficando por aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve aqui no canal para essa mensagem alcançar mais pessoas, tá bom? Se você compartilhar, eu vou conseguir alcançar mais pessoas. Se você se inscrever no canal, você vai me ajudar bastante. Então vamos para a próxima página, deixa eu ver qual que é o assunto. Um dia mágico é o dia 14 e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês, tá bom? Tchau!